É pra você crer, mano E põe o dom, mas eu cago o chume, dom Cê nunca vai dar o vivo Fecha os olhos, tira a roupa Só sua boca tem um mel Meu desejo que me leva até o céu Sou real, bom demais Pena que toda vez Tchau, gente! A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que ainda acha normal A gente faz amor Mas eu quero de novo Meu desejo mortal Ô, André! Valerica! Essa é a minha patroa queiva, viu? Fecha os olhos, não merece não, viu? Só sua boca tem um mel Que acalma Meu desejo Que me leva Até o céu Sou real Bom demais Bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém A gente faz Eu me sinto mal Eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo mortal Fecha os olhos Tchau, gente! Muito obrigado A cada um de vocês Ou ele ou eu Eu me sinto mal Eu me sinto mal Eu me sinto mal Eu me sinto mal